Você já deve ter ouvido falar de Miami Lips, de Perfect Lips, qual outras técnicas que tem nome de lábio? T.S. Lips? T.S. Lips, tem o da Ballarin... 3D Lips. 3D Lips, enfim, o pessoal gosta de dar nome de técnica. A verdade é que cada técnica de preenchimento labial, ela usa uma ação do movimento do lábio. Ah, eu quero a inversão, eu quero volume, eu quero contorno. Então, este livrinho que chama Lábios, simples assim, ele te mostra quais os movimentos e quais os pontos de aplicação para conseguir o efeito desejado. Ele reúne 45 técnicas, como dá para ver até o problema na própria capa, 45 técnicas de injeção para tratamento estético labial. Ou seja, todas as possibilidades e reuniões de técnicas que tem de possibilidade de tratamento, ele reúne nesse livro. Mas ele não está dando aqueles nomes de técnica, o nome comercial. Ele está mostrando, se eu colocar o material aqui, o que vai acontecer com o lábio? Acontece isso. Se eu colocar o material ali, qual é o efeito desejado? É esse. Então, ele é absurdamente didático quando você vai falar de lábio. E o que eu acho sensacional, porque se você for parar para pensar, tudo surgiu de um único planejamento que era aquele Paris Lips, que eu acho que foi de quando começou. Se você olhar o MD Coase, inclusive, é muito semelhante. Então, não tem muitas variações. Porque os resultados que você consegue em lábio é baseado na motilidade muscular, no tipo de movimento muscular. Se você coloca acima do músculo, abaixo do músculo, que é isso que manda. O que varia é, um usa cânula, o outro usa agulha, um é vertical, um é horizontal, mas para o mesmo resultado. É que todo mundo, como o Rogério diz, quer deixar o seu legado dentro da harmonização e virar meio que um Maurício de Maio dentro da harmonização da área odontológica. Então, acaba criando esse monte de nome que as pessoas precisam se autoafirmar. Então, este livro tira tudo isso e traz o que acontece quando a gente faz um preenchimento. Ele é muito ilustrado. Tem uma parte de uma revisão anatômica bem completinha. Você consegue ver detalhes. Então, tem até esquemas da região labial que a gente não acha normalmente. Dificilmente até em artigos. Essa parte da posicionamento muscular. Deixa eu avançar a imagem aqui. Posicionamento no músculo, os compartimentos de gordura mais externos, os internos, a relação do lábio com os dentes. Então, é muito, muito, muito completo, de fato, o trabalho que é feito aqui de preparo. Deixa eu... isso. Então, você tem, primeiro, essa grande revisão anatômica de todos os outros repários, que o lábio não é só o vermelhão, né? O lábio tem uma estrutura muito maior do que a gente imagina. Ele vai da base do nariz até o comecinho do mento. Então, isso tudo, a região de lábio, ele mostra técnicas para ações em toda a porção perioral. Então, não é só o lábio, não é só o vermelhão, não é só a boca, vamos dizer assim. Mas ela é toda a região perioral, ele mostra a forma de trabalho e técnicas variadas. Ah, eu coloco o pertuito aqui, eu coloco o pertuito ali, eu uso agulha, eu uso cânula. Que plano que eu coloco? Tá tudo muito, muito, muito bem detalhado e explicado. Ele faz uma revisão anterior basicamente bem feita e depois, nas técnicas, ele só pontua os detalhes de cada técnica. Então, não é um livro cansativo, você vê que é um livro que tem mais imagens do que teoria, do que escrito. Mas ele faz uma revisão que interessa da parte anatômica anteriormente e depois só descreve a técnica em específico. O que eu acho que é muito justo, porque como eu falei para vocês, preenchimento labial é a análise do conjunto. Explicou o que é o conjunto, depois são só as possibilidades de preenchimento, que é o que ele faz. Então, não é um livro cansativo, é um livro que você consegue reproduzir as técnicas que ele mostra aqui e ele só pontua o que é interessante. Então, eu acho que é um livro muito bacana e que vale a pena, sim, para quem gosta de preenchimento labial. Então, é uma recomendação para vocês. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo livro. Tchau. Tchau. Tchau.